Ui, adoro, ui, adoro, vai dar problema, vai dar problema Ui, adoro, ui, adoro, quem quer beijar na boca dá um grito Beija, beija, tem chará, ai magrinha, ai magrinha Beija, beija, tem chará, as gotinhas, as gotinhas Beija, beija, tem chará, ai magrinha, ai magrinha Beija, beija, tem chará, as gotinhas, as gotinhas Beija, beija, tem chará, eu vejo mesmo hein Quero te dar Quem não vale nada dá um gritinho Sou eu Jair da Rocha Vou te mandar um recado Um recado de uma amiga Que é muito engraçada Quer saber o nome dela Minha amiga Juliana Escorrega, escorrega, escorrega na banana Escorrega, escorrega, escorrega na banana O baile tá lotadão Vou passando, vou passando Vou passando a mão Ela vê que eu tô chegando E fica cheia de tesão O papai chegou, o papai chegou Vem que vengo, arrasta ela Bato, bato, piru nela Vem que vengo, arrasta ela Vem mulher rebolando Vem que vengo, arrasta ela Para DJ, parou, parou Agora quero ouvir só o grito do bonde dos cachaceiros Eu vou te dar uma ideia, eu quero o dia inteiro Dá um grito pra mim, o bonde dos cachaceiros Ele é o bonde dos cachaceiros Ele é o bonde dos cachaceiros Ai do que as mulheres querem 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 Põe no chão, põe no chão Desça, desça Põe no chão, põe no chão Com um dedinho na boca Põe no chão, põe no chão Desça, desça Põe no chão, põe no chão A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, vai me ar até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga frã Ela gosta de curtir, vai me ar até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga frã Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe, ela não para de dançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela desce, ela não para de dançar É no pagode, no baile funk Ela desce regolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk Ela desce regolando com seu jeito instigante Cai na roça, lança, ela bebe, fica solta, 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 solta A minha amiga frã desce com o dedinho na boca Calou, 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 cal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho